Oi, catizinhos! Tudo bom com vocês? Aqui é a Pathy para mais um vídeo incrível pela nossa fronteira de Foz do Iguaçu com Paraguai e Argentina E é claro, hoje é dia de Paraguayation, pois é, dia de Ciudad de Leste, fui visitar a loja Lyon que vocês aí já conhecem, estão familiarizados Mas faz um tempo que eu não visito, né? Resolvi ir lá, conferir as novidades e é claro, trazer um pouquinho pra vocês Vocês sabem que a loja Lyon é grande, mas eu visitei só a parte inicial aí, porque tinha bastante coisa bacana aí pra mostrar pra vocês Outro dia eu voltaria pra mostrar mais, tá bom? Então vamos aí ver o vídeo e lá no final a gente conversa mais um pouquinho Bora lá! Teremos muitas coisas interessantes aqui pra mostrar, eu vou começar por aqui, eu já dei uma voltinha pra ver algumas coisas Eu vou começar por uma das coisas que eu achei mais diferentes aqui, que é bem diferentona, que foi isso aqui, ó Um pincel de maquiagem elétrico, gente, vocês já tinham ouvido falar nisso? Ó, é da Quanta, que é uma marca que a gente conhece bastante, né? A gente vê inclusive bastante aqui no Paraguai, né? Ó, ele vem com dois aplicadorzinhos, acho que um aqui já foi até testado, gente, ó 99 mil, ó, enfim, ele deve ficar rodando ali, né? E aqui você vê como que coloca, enfim... Achei diferentão, 360 graus, como eu disse, ele deve ficar rodando, né? Aí no mínimo eu achei exótico, né? Achei diferente E esse aqui eu também achei bem diferente, porque eu não tinha visto... Eu volto e meia mostro pra vocês É escovas elétricas, né? Vários tipos de escova, pra escovar os dentes, né? Mas essa aqui é diferente, ó, porque ela é de silicone, ó Vou tentar mostrar aqui pra vocês, pertinho, como são as sardinhas dela, né? Acho que aqui vocês conseguem ver bem, ó Ela é muito diferente, bonitona, inclusive, ó Bem bonita A embalagem já passa um negócio agradável pra gente também, né? Bem interessante, ó Tio Bruch, né? Ó Cuidado com o seu sorriso, né? Cinquenta e oito mil guaranis Achei interessante Da outra vez que eu vim, eu acho que eu mostrei algumas dessas unhas, né? Postiças Vou mostrar só aqui que eu achei bonitas essas daqui Eu adoro mostrar isso aqui, né? Se eu não tivesse a unha grande, assim, toda vistosona Eu, com certeza, eu ia aderir a esse tipo de moda aqui Eu ia usar, gente, ó Sete mil guaranis esses daqui, ó Olha que bonito isso aqui Ah, se a tua manicure faz arte, legal, né? Só que já custa mais caro também, né? Pra fazer arte Ó, tem esses adereços também pra você colocar Olha só, cheio de detalhes, ó Vinte e dois mil Bem bonitos, né? Tem nude aí também Tem vários tipos Tem vários tipos de adereços aí também Coisas pra pintar Pra... Enfim, várias coisas de cuidados pra unha Aqui tem até a mãozinha pra quem quer treinar aí Essa mãozinha aqui de silicone Ó, ela até mexe os dedos aqui, ó, tá? Ela tá 50 mil Vai que você é profissional da... Dessa área, né? Muita coisa, muito esmalte Teve um vídeo recente que eu fiz O último que eu fiz aqui Eu mostrei bastante esmalte, né? Quero mostrar algumas coisas daqui Tô louca pra mostrar as tiarinhas pra vocês ali Que eu achei uma fofura Bem candy colors Achei bem fofas Mas essas coisas aqui pra criança Você que tem sobrinho Tem filho Tem neto Netinha, né? Que é... Em periquetar Essa... Essa... Essa cortezinha Coisa mais linda Olha que coisinha mais fofa Olha esses daqui Essas pulseirinhas, ó Muito lindas Essas daqui custam nove mil Ai, eu achei fofas, gente Criança é assim, né? Não tem que... É... É... Deixar na seduzation aí O pessoal tá deixando umas crianças muito adultas Eu acho assim Né? Delas bem infantis Bem... Né? Acho bonito assim Olha que legal Essas daqui, né? Essas daqui são rabicózinhas, tá, gente? Ó Esse aqui Rabicózinha Essas são vinte mil E aí vem uma embalagenzinha Bem interessante também Tem assim, é... Fitinhas também Ó Coisinha do Mickey Aqui Esse aqui é quatro mil Olha esse do Mickey Olha que legal Quatro mil guaranis Tem outras setinhas que eu achei uma graça Que são essas daqui, ó Que aí vem o lacinho Vem esses também pra prender no cabelinho Olha que corzinhas mais lindas, né? Essas daqui estão doze Doze mil guaranis E tem outras aqui, ó Tem desde mais simplesinhas, né? Tipo essas daqui E tem umas bem... Bem criança mesmo, né? Bem criança Achei bem legal Vou pular essa parte aqui Embora eu acho que tenha muita coisa legal aqui, tá? Mas pra gente não ficar... Olha esse aqui Que bonitinho esse aqui Olha que gracinha A pessoa que vai pular, né? Esse aqui Acho que ao menos Se for o mesmo preço do detrás É oito mil, tá? Ó Daí tem mais coisa Tem rabicózinho E sacão Ah, eu adoro comprar esses sacos enormes Cheios de rabicó, né? Umas bolsinhas aqui Mas eu queria mostrar esses daqui Olha que gracinha Olha que bonitinhos Adorei Daqui a pouco já tá a primavera E já tá o verão Bem legal pra você usar Nessas tiarinhas Ó Sete mil guaranis cada uma Cheio, um precinho bem simpático E tem outras aqui, ó Tem pras crianças também Olha que bonitinho Você olha assim Você fala Gente, mas será? Gente, você coloca ela numa roupinha Toda enfeitadinha Bota uma tiara dessa Vai ficar Uh, vai ficar o show, tá? Tem aí dessas de perolazinhas Que a gente vê bastante Ó, pras crianças também, ó Cheia de bonequinhas Se você gosta, né? Tem algumas coisas pra pet Aqui também, tá? E eu queria mostrar pra vocês Vai que você usa, né? Você não, né? O seu cachorro Essas toalhinhas assim Higiênicas Ah, agora começa a viajar Precisa levar Pra apartamento, né? Ou quando viaja Essas almofadinhas Absorventes, né? Vem seis almofadinhas, tá? Eu não consegui descobrir Ah, descobri sim Mentira Mentira que eu consegui sim É que antes eu não tinha conseguido É 13 mil, tá? 13 mil guaranis E vem seis almofadinhas Eu não sei como é que é o preço disso no Brasil, né? Desse tipo de produto Mas achei que valia a pena mostrar pra vocês Tem roupinhas aqui Tem umas roupinhas aqui Com preço bem simpático Inclusive Tipo essa aqui, ó Uma roupinha de nylon Agora já é pro inverno Mas guarda pro inverno que vem, né? Essa daqui, ó Tá 42 mil guaranis, ó Tem assim também Inverno Pra cachorrinho Bem pequenininho, ó Esse é pra bem Bem pitutudinho, gente É de frio também Guarda pro inverno No ano que vem, tá? Essa daqui eu também É 49 mil Então você vai pesquisando aqui, ó Esses mais fresquinhos aqui, ó Tem aqui mais fresquinhos, ó 39 mil Então tem várias pecinhas aqui Pra vocês verem Além de outros, né? Outros produtos aí de pet Tem caminha também Tem bastante coisa de exercícios aqui também, né? Faz tempo que eles vendem essa parte aqui de exercícios Eu já mostrei algumas vezes pra vocês Que eu adoro comprar essas coisas no Paraguai, né? Tinha uma época que eu volta e meia comprava essas coisas Essa tipo de faixinha aqui Eu nunca vi Eu não lembro de nenhuma loja aqui que vende Essas faixinhas aqui, ó Ela é uma faixinha E é uma faixinha elástica Ó, dá pra você adaptar pra vários tipos de exercícios, tá? Eu imagino que a cor Como ela tem numeração Que a cor é da... Né? Indica diferentes forças, né? Diferentes elasticidades Então, achei interessante isso daqui Porque é um produto que eu ainda não tinha visto aqui Essas outras... Essa daqui já é uma que a gente vê mais, né? Esse das faixinhas assim Não tô falando o valor porque eu não encontrei ali, tá? Ó, esse daqui vem cinco Ó, parece que essa aqui é a faixinha Essa aqui parece que também é... Ela não é daquela emborrachada, gente Ela é um tipo um tecido, parece, ó É outro tipo de... Ela tem elasticidade, mas é diferente o tecido, tá? Ó, vai até pra pesada, mais leve, né? Vários tipos de densidade, né? Eu achei interessante, então Apesar do material, assim, não ser aquele emborrachado Que a gente tá mais acostumado Siliconado, né? Que nem esses assim, que a gente vê, né? Esse daqui tá 18 mil Esse a gente vê bastante no Paraguai, né? Tem também bastante coleiras Enfim, tem outros apetrechinhos aqui também Pros cachorrinhos, né? Ó, coisinhas aqui Desde pra você tosar Ó, coisinhas pra banho Olha esse aqui que legal Esse aqui eu já mostrei Eu não sei se é exatamente assim Mas eu já mostrei algumas coisas desse tipo Ó, você encaixa na mão E aí vai saindo a água E aí você vai, tipo, dando banho E a água saindo Um pouquinho de desperdício d'água Um pouquinho, né? Hoje em dia a gente não tenta evitar esse tipo de coisa, né? Mas eu achei bem legal isso aqui, ó Ó, muito legal Você que dá banho no seu cachorro, né? O pitoquinho não toma banho em casa, não Ele toma banho... Não... Odeia, odeia Tomar banho Não enchei o valor aqui, tá, gente? Desculpa Às vezes eu acho, às vezes não acho, né? Mas tem bastante coisa aqui, então, pra... Né? Não é muito grande o setor Mas tem algumas coisas interessantes aqui Papete Eu não vou mostrar de novo essa parte dos quadrinhos Que eu mostrei, acho que no último vídeo Mostrei ainda que tem vários deles que são espanhol e tal, né? Mas, ó, aqui vocês vão ver, ó Bienestar, Administração e Publicidade Eu vi que tem um de TikTok, ó TikToker Vocês que estão aí nessa onda do TikTok O seu adolescente que vive aí na sua casa O seu adolescente que vive na sua casa, né? Pode gostar Olha só isso Deixa eu ver isso Esse aqui é um porta-retrato Mas é um porta-retrato Ó, é com umas pérola aí perdida 43 mil Tem uns porta-retratos aqui também Né? Tem uns enfeitinhos aqui Esses enfeites também já vendiam aqui, né? Antigamente Olha só Ai, olha só esse daqui Diferente esse daqui, ó Esse daqui é legal, né? Pra você deixar Pode ser na bancada do banheiro Né? Do ladinho da tua cômoda, assim Pra você guardar coisinhas, assim, né? Como você preferir Normalmente a gente usa pra esse daqui Esses daqui que ficam nessa parte de decoração Ele é mais, não é pratinho de comida Que normalmente a gente usa, né? Ai, que pena que eu não tenho aqui, ó Gente, não briguem comigo Não tem o valor ali Eu tento Ai, olha só esse aí Love, ó Aqui, ó 36 mil Olha que bonitinhos Ai, eu achei gracioso Gente, as adolescentinhas gostam, gente As adolescentes gostam Olha só Esse aqui também tá legal Ai, eu ainda gosto dessas coisas Gente, eu já falei pra vocês isso Que eu não enjoei disso aqui, né? Não enjoei O que tiver valor Eu falo que não tiver, gente Paciência, né? Ó, esse aqui tem pelo jeito Esse é 72, ó Deixa eu ver É, 72 Esse aqui Mas eu gostei mais do outro ali, né? Esse é de madeirinha, né? Eu gostei mais desse acobreado Mas também tem que combinar com a sua casa Ai, olha que lindo esse aqui, ó, gente É uma madeirinha mais crua embaixo Mas em cima, ó Ele é uma folha Daí você pode pendurar várias coisinhas aqui, ó Eu gostei desse O que vocês acharam? Gostaram? Eu gostei Gostei Ó, aqui também tem algumas necessaires Que, na verdade Aqui eu botei o olho Aqui tem que ser a mais cara, né? 60 mil Meio que eu botei o olho Ah, daí não Isso aqui não dá Esse é o valor Mas tem essa aqui de pelinho Que eu gostei, ó Que é de pelinho Tá? Essa aí tá 18, ó Que tem aqui, ó Fechadinha, tá? 18 Essa aqui é outra cor Mas aí você tem que dar uma buscada aqui Ver se você acha daquela cor Ou da cor que você prefere Aí tem outras aqui, ó Tem assim, ó Arco-íris, assim Tem várias necessaires aqui, ó Tá? Essas daqui simplesinhas, assim, ó Varia aí, preço aí 28 mil Ó, esse é triozinho 28 mil São necessaires bem simples, né? O que eu gostei mesmo Foi essa de pelinho E essa aqui Que daí eu já Achei um pouco mais cara, né? Já não... Mas tem algumas bem simplesinhas aqui, ó 22 mil, né? Às vezes você quer uma coisinha simples Ou quer levar uma lembrancinha Uma coisinha... Né? Mas, enfim, né? Tem várias É necessário É sempre bom ter várias, né? Eu vivo falando isso pra vocês Enfim, sempre é bom E tem umas do Mickey Que eu achei bonitinhas, ó Olha só que legal Essa do Mickey Tem da Minnie ali, ó E tem do Mickey Ah, e essa daqui é 7 mil É um tecido bem simples Mas eu achei muito legal De ser do Mickey Olha a da Minnie aqui, ó Olha Essas 57, 500 Ah! Ela é maior e tal As coisas do Mickey e da Minnie Sempre dão uma pesadinha a mais, né? Ó Essa aqui é diferente já, né? Olha que legal O coisinha ali Vem com O lacinho, né? Essa é 65, gente Ai, gente Mas tudo bem, né? Eu gostei daquela primeira Pelo menos daquela primeira Do Mickey ali Já tá um precinho melhor, né? Ó E uma outra coisa bem legal Que eu encontrei aqui Ó, esse daqui Eu acho que é um enfeitezinho De você pôr na parede Que vem três espelhinhos aqui, ó Pelo que eu entendi Não dá pra tirar aqui Não dá pra ver Mas pelo que deu pra entender aqui Ou não sei se são dois nichos E um espelhinho Mas eu entendi que são três espelhinhos, tá? Deixa eu ver se tem valor aqui Não tem Ai, gente Tem várias Não é que eu tô mirando nas coisas Eu vi que tem outras coisas também Mas tem outras não tem Eu gostei também dessas peças aqui Assim, ó Né? Ai, dourado, né? Se você gosta Tá empoeiradinho ali Mas dá pra vocês verem Tem em preto também, né? Então se você acha dourado Too much Mas eu achei bem legal Ai, é que eu Ai, eu sou a doida dessas coisas, né? Eu adoro Tipo assim Ai, pra pendurar no quarto Vem um espelhinho ali Eu não tô mirando ali Não tô mirando Não tô focando ali, né? É um pouquinho mais, né? Essa peça, ó É bem mais 124, mas Ai, mas eu achei uma gracinha E tem outros tipos ali, ó Ai, não sei Eu achei uma gracinha Uma gracinha essas peças Achei bem legal Tem assim também, ó Em cobre, ó Que é bem legal Essa aqui Essa aqui já a gente ia ver mais no Brasil, né? Acho que nem Acho que nem vale tanto a pena Se a gente vê bastante, né? Tem muita opção pra comprar no Brasil Bastante opção, assim Da coisa de maquiagem aqui também, né? Eu quero mostrar essa aqui pra vocês Que eu achei bonitinho Esse slipgloss aqui, ó Parece uma lampadinha, não parece? Ó Parece, né? Uma lampadinha tem várias cores Eu achei bonitinho Esse daqui É 8 mil guaranis Esse daqui Ai, gente Só porque eu achei bonitinho E demaquilante Lembra que eu já falei Quantas vezes eu já falei Da tortulã pra vocês, né? E eu nunca tinha visto Demaquilante da tortulã Tem demaquilante Eu nunca experimentei, né? Mas experimentaria bem de boa E ele é pra olhos sensíveis Esse daqui, ó Tem leite demaquilante E tem esse que é bifásico Eu gosto muito desses bifásicos E tem sabonete líquido demaquilante Gente, esse daqui não é tortulã, tá? Esse é Belly Angel Eu experimentei só uma vez Sabonete demaquilante Que é um que me mandaram Naquela caixinha de assinatura Que eu já contei pra vocês Algumas vezes Sobre essa caixinha Na área de membros Aparece bastante, né? Aliás, se você quiser Se tornar membro do canal E receber mais informações Sobre a minha vida Sobre o Paraguai Torne-se um membro, tá? Você paga um cafezinho por mês Nem um cafezinho, gente É menos que um cappuccino E você vai ter aí Mais vídeos por mês, tá? É acesso a vídeos exclusivos E aí você vai ter acesso A vídeos exclusivos, tá? Lá eu mostro sempre As minhas caixinhas da assinatura, né? E eu mostrei um que eu recebi E eu amei aquele que eu recebi Bom, mas esse aqui é um leite diferente, né? Enfim, um sabonete Um sabonete Esse é leite, esse é sabonete Bom, esse aqui é 25, tá? Esse aqui, acho que eu não tenho o valor aqui Mas vocês já sabem que o outro é 48, tá? Muitos produtinhos aqui As adolescentinhas amam Esses daqui, né? As menininhas, ó 9 mil Ó, esses glossinhos Ó, com brilhinho aqui Eu não sei se dá pra ver bem o... Eu tava mirando pra... Mirando Eu tô muito... Eu tô muito paraguaia, gente Ai, olha só esse daqui Gente, parece a embalagem da... Não Parece um pouquinho com aquele da Dior, ó Sabe o... O batom da Dior Addict Ele tem uma embalagem parecida com esse aqui, gente Eu tenho, inclusive, um daqueles batons Só que a ideia é batom Não é gloss, ó É bem parecido com esse aqui, ó Gostei, gente Esse aqui eu não tenho o valor aqui Mas vocês podem ver que essas daqui É tudo coisinha baratinha, né? Ó, tem uns bem cheios de brilhinhos aqui, ó Tem uns... Né? Uns... Tintinhos de luz aí Tem de sorvetinho aqui, ó Também, ó Esse daqui é 5 mil É tipo um picolézinho, ó É um tint esse aqui, gente Ó, é tintizinho, ó E ele é 24 horas Aí a gente não pode errar Olha esses de menininha Aqui é lipgloss Esse daqui, tá? Então tem bastante coisa aqui Dessas diferentes Não tô conseguindo ver Acho que é 6 mil Esse daqui Não tô conseguindo ver bem o valor, né? Ó, os da Miss Rosé Adoro esses batons Esse daqui Eu acho que eu tenho pelo menos Umas 4 cores desse daqui Desse formatinho aqui Eu amo esses batons da Miss Rosé E esse daqui é um que eu achei linda A embalagem, ó Olha só que embalagem diferente Beauty, beauty, beauty E esse daqui tá 9 mil, tá? Aí, gente, não pode ficar abrindo as embalagens Ah, esse é um bem fortão, ó Meio cereja, né? Ó, esse daqui tem testerzinho pra vocês verem Gente, esses batons assim Muito, muito baratinhos A gente também não pode Não Miss Rosé, Miss Rosé A gente já conhece, né? Mas essas assim Que são coisinhas assim Que a gente não conhece Vocês não veem com grandes expectativas Embora, eu já contei pra vocês Que eu já experimentei alguns Que eu me surpreendi demais Que eu paguei muito barato E me surpreendi demais Olha essa embalagem, gente Ai, eu fico doida, gente Ó, essa daqui Parece com um da Miss Rosé Ah, é ele! É o da Pamela Eu ia falar Eu ia falar que parece o da Pamela E é ele mesmo, gente Esse daqui Deixa eu ver quanto que tá esse daqui Esse daqui Acho que tá 45 mil Pelo que eu tô vendo aqui, tá? Esses produtinhos da Pamela Já mostrei pra vocês também Esses daqui da Miss Rosé Tenho esse daqui, ó Não nessa cor, né? Mas tenho dessa linha aqui Da Miss Rosé também Com essa embalagem Acho que dessa daqui Eu só tenho um Que é um vinho Que eu adoro, inclusive, tá? Esse daqui tá 10 mil Eu tenho muito batom da Miss Rosé Já contei isso pra vocês É bonita essa embalagem, né? Ah, tem tônico de limpeza Ah, aqui é Max Love Eu já contei aqui pra vocês Que tem muita coisa do Brasil, né? Ruby Rose e tal Teve um vídeo que eu mostrei pra vocês Que tem bastante coisa do Brasil aqui E aí eu não vou ficar mostrando As coisas do Brasil aqui pra vocês, né? Por favor, né? Aí vocês vão sair Fechar o vídeo e sair correndo, ó Ó, as lumináriasinhas, ó Tem várias lumináriasinhas aqui, ó Tá? Ó, encontrei de novo Aquele que eu não tinha encontrado o valor antes E ele é 25 mil guaranices, tá? Aquele outro que eu não tinha encontrado Tem muitas outras coisas aqui, ó De decoração, enfim Várias coisinhas aqui, ó Eu acho até que antigamente Tinha mais coisas assim Não sei essa impressão minha Mas acho que tinha até mais coisas De decoração aqui antes Olha essa bandeja Gente Olha que bonita essa bandeja Bonita, né? Bonitosa Uma coisa bem legal que eu vi aqui, ó Foi esse mini keyboard aqui, ó É um mini, mini, mini tecladinho, ó Olha só Todo coloridinho Ele custa 54 mil guaranices E a princípio, pelo que fala aqui, ó Adapta pra Smart TV Pra Android TV Box Celular Consoles de jogos E notebook Tablet PC Achei muito legal, né? Enfim, eu já ia gostar pra TV Porque, ai, eu acho um saco na TV Você ter que ficar catando milho lá Pra digitar as coisas Pra buscar uma série Um filme Eu ia achar muito legal Isso aqui, tipo, pra... Né? Sei lá, carregador Carregador Tem carregador de pilha Que eu vi, né? Ai, eu não sou muito fã Desse negócio de carregador de pilha, né? Ai, eu achei muito legal Um mini... Ai, isso aqui, ó Olha só o tamanhinho desse mouse, gente É bom pra criança Bom, criança O bom é fugir das telas, né? Mas como a gente sabe Que é meio difícil Gente, o meu sobrinho Começou assim Com a mãozinha desse tamanhinho Ao usar Ele já pegava o mousezinho Fazia as coisas Ele mesmo já foi aprendendo A colocar os desenhos Sabe, ó Vinte e nove mil Isso daqui Achei bem bacana Isso daqui Tem bastante coisa, assim, ó Dessa área de... É, com acessórios, assim, né? De celular e tal Olha que bonitinho Esses cabos aqui É cargo pra carregar, ó É só o cabo ali, ó Pra você colocar no carregador E vamos dizer Eu não sei se... Acho que é pro celular Esse daqui, né? Ó, fala aqui Celular e não sei o quê É, tem que ver Pra qual tipo, né? Gente, é bem muito bonitinho Nove mil Ó, tem um azulzinho ali Fala aqui De carregamento rápido, né? Daí ele não vem o cabeçotezinho Porque, na verdade O que geralmente estraga É o fio, né? De você ficar dobrando e tal Geralmente não é o cabeçote Que estraga, né? Isso daqui Mas se você quiser É só ele Também tem aqui Ó, também dessa marca Lu Muita coisa dessa Lu Mas tem Quanta também, tá? Tem coisas da Quanta aqui, ó É, apesar que não é tanta Não, tem Tem coisas aqui da Quanta Mas muita coisa dessa Lu Tem Mega Star Tem algumas coisas da Eco Power Ó, fonezinho Então, essa é uma partezinha aqui Que é legal de vocês visitarem Gente, alguém ainda usa isso aqui? Eu tenho um desse daqui? Nunca mais Nunca mais Nunca mais na minha vida usei Ah, isso aqui Eu acho que eu mostrei A última vez que eu estive aqui Vocês lembram? Eu acho que eu mostrei isso daqui Acho que é 69 Não consigo É ruim de ler esse numerozinho deles aqui Ah, isso aqui é pras crianças Ó, porta do celular pras crianças Tem umas coisas bem interessantes Olha que legal esse fonezinho aqui Muito legal Esse aqui tem umas carinhas, ó Todo cheio de carinhas Esse é 90 mil E esse aqui Que não tem as carinhas É 99 Não sei Esse aqui não tem orelhinha Ele é todo com as carinhas Eu dei 99 Ele não tem as carinhas Mas tem as orelhinhas Não sei qual que vocês preferem E esse aqui é com Uma patinha E o gatinho Cats 110 mil Tem caixinhas de som também Ah, tem inclusive da Quanta, ó Tem esse da Quanta 53 mil, ó Eu tô precisando muito De um desse daqui Mas eu preciso um que possa molhar Que eu possa colocar no Dentro do box do banheiro Porque eu quero ficar ouvindo música Assim, no banho e tal Sabe? Ó o umidificador do coelhinho Esse que eu já mostrei pra vocês também Tem vários umidificadores Bem bonitinhos aqui, ó Ó Legal pro quarto das crianças, né? Esse é lumináriazinha, né? Esse não é umidificador Mas esse é umidificador Esse é lumináriazinha Pra você deixar No quarto das crianças Gente, e esse daqui? Será que esse aqui é um umidificador também? Porque não tem aqui a caixinha Mostrando qual que é Mas eu acho que é Olha esse aqui com árvore de Natal Parece uma árvore de Natal, né? 84 mil É, uma câmera umidificadora Tem cada um diferente, né? Tem muitos Muitos Desse tipo, né? Ó Os ventiladorzinhos Portáteis Precisa ir pras cataratas E não ficar passando calor Isso aqui é muito legal também Isso aqui é Trinta e dois Trinta e dois? Ué, que engraçado Cada um fala um valor Não vou falar um valor Porque cada um tá falando um valor, tá? Ai, gente Então essa foi nossa visita na Lio Uma loja aí que eu já visitei Algumas vezes Mas sozinha um tempinho que eu não ia, né? Gente Lembrando, então, né? Eu falei no vídeo Eu só visitei a parte de baixo Ali Eu não cheguei na parte de cima Mas na parte de cima Tem bastante coisa bacana também Bastante coisa de utilidades pra casa Daí, né? Que vocês viram que ficou ali Mais na parte de beleza Decoração e tal Mas na parte de cima Tem bastante coisa assim De outras coisas Tem presentes Utilidades pra casa Enfim Tem vários brinquedos Tem muitas outras coisas Na parte de cima também Mas, enfim Hoje eu acabei não visitando Mas vocês sabem Como sempre eu digo, né? Eu sempre volto, né? Ó Eu acabei fazendo uma pesquisa aqui, ó E só pra citar pra vocês Hoje O câmbio real Guarani Ele estava 1305 A compra 1325 Então, ou seja O real Na mão de vocês Estava valendo mais Guarani 1305 1325 na venda, né? Mais na mão de vocês Do que se vocês Fizessem a conversão lá Vocês, hein? Comprando aqui Na casa de câmbio Vocês teriam mais Guarani Na mão de vocês Assim que vocês tem que pensar Na hora de fazer a conversão Então estava valendo a pena Vocês levarem o Guarani, tá? Lembrando que Às vezes é legal Você tem que pensar Assistam bastante os vídeos Porque eu acho que vocês Acham que valeria a pena Fazer a compra em Guarani, né? Vocês vão ir lá pra dentro Vou ir naqueles outros lugares Que eu já mostrei pra vocês, né? Mostrei lojas do Shopping Jardim Já mostrei outras lojas Que ficam pra dentro Onde os valores vão ser em Guarani Talvez vocês se sintam Mais confortáveis Sem precisar fazer conversão Mas, gente A conversão é que nem o dólar, né? O dólar a gente já faz Às vezes automático Mas calculador Gente, eu tô ali Eu tô calculando Hoje, no valor que tava Na cotação da loja Eu conseguia fazer Mais facilmente A conversão Ah, importante, gente Eu fiz a cotação aqui O valor que eu passei pra vocês É considerando cotação De loja de câmbio Eu não fiz cotação Com a loja de lá Considerando que vocês Levassem o Guarani Na mão de vocês Pra ficar mais favorável ainda A compra pra vocês, tá? Se vocês fizessem com o real lá Vocês iam pagar um pouquinho mais Tá bom? Então tá aí essa loja Fica na São Blas Um pouquinho pra cima Da Shopping Americana Se você ainda não viu Vídeos antigos A localização Então um pouquinho Pra cima da Shopping Americana Mas bem naquela segunda quadra, né? Tem assim A mesma quadra Do Shopping Mina Índia, né? Tem o Mina Índia Um pouquinho pra cima Ali o Shopping Americana E logo depois tem Então a Leon É uma fachada Às vezes um pouco difícil Talvez de ver Pra alguns Porque tem bastante camelô Ali, né? Mas se você olha Do outro lado da rua Ali você vê Ela é bem fácil Assim, né? Mas se você tá andando Ali pelo meio dos camelôs Fica esperto Pra conseguir não passar pela frente Assim, porque a entrada Não é tão grande Não é uma loja enorme Assim, ela é grande pra dentro Não é tão grande de largura Tá bom? Mas é isso, gente Espero que vocês tenham curtido Muito E vocês já sabem, né? Deu aquela curtidinha do vídeo Gostou? Te ajudei, né? Aquele coraçãozinho maroto, né? Aquela curtida marota É sempre bem-vinda Deixa o seu comentário também E você sabe Que eu vou esperar você No próximo vídeo, né? Tá sabendo disso, né? Então tá Pega, tá pipoca Ah, se ajeito daí Que eu me ajeito daqui Então tá beleza Um beijo e até a próxima Tchau, tchau Tchau